Nona questão aqui, 159 na realidade, né? A questão 159 vai dizer o seguinte. O esquema mostra a intensidade luminosa que decresce com o aumento da profundidade de um rio, tendo ela zero a intensidade na superfície, né? E aí, pessoal, ele vai colocar aqui quanto é a profundidade. Quando está na superfície, a intensidade inicial. Quanto mais ele vai entrando, né? No caso aqui, ele vai entrando nesse rio, a luminosidade vai diminuindo. Então, com 1 metro, só tem 2 terços. Com 2 metros, 4 nonos. E assim sucessivamente. Pessoal, se você notar aqui, a gente tem aqui uma PG. Essa questão aqui é de PG. Em que, se você perceber, está multiplicando por 2 terços. toda a via está multiplicando por 2 terços. Ou seja, ela vai ficar reduzindo 2 terços, 2 terços, 2 terços. O comando quer saber o seguinte. A intensidade luminosa corresponde à profundidade de 6 metros. Então, quando chegar em 6 metros, vai ser quanto? Vamos lá, pessoal. Aqui seria com 3, né? A próxima seria com 4. Com 4 metros, seria quanto? Multiplica por 2 terços mais uma vez. Multiplicou por 2, vai ficar aqui 16. E por 3 aqui, vai ficar 81. Com 5 metros, multiplicou por 2. Em cima, vai dar 32. E aqui embaixo, nem tem necessidade de a gente descobrir, né? Porque eu já estou vendo. Aqui, eliminei o item A, já eliminei o item B, já eliminei o item C. Está certo? Então, com 6 metros, eu já sei que o comecinho aqui tem que ser 64. E o único item que tem 64 é o item D. Então, nem precisava você calcular a parte de baixo. A parte de cima já matava aqui a minha questão, utilizando aí a lógica aqui, ó. O raciocínio de PG, que era simplesmente multiplicar por 2 terços. Está certo? Questão resolvida. Gabarito, letra D. O raciocínio de PG. O raciocínio de PG.